Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, esse é o canal Poderes Ocultos, e aqui você encontra as melhores e mais fortes orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas que estejam precisando de ajuda como você. Todas as orações deste canal servem para qualquer gênero e também para qualquer tipo de relacionamento. Basta trocar os pronomes e os gêneros no momento em que você for rezar. A oração pode ser feita dentro ou fora de casa e não vai atrair nada de ruim, pois se trata de uma oração para o amor, emanando e invocando apenas energias positivas. Canalize a energia do amor em seu coração e reze com toda a sua fé. Antes de começarmos a oração, apenas mais um recadinho. Você também pode se tornar membro do canal clicando no botão abaixo. do vídeo. Clique e confira os benefícios de se tornar um membro do canal Poderes Ocultos. E caso você goste do nosso trabalho e queira contribuir com o canal, você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que está na tela e na descrição do vídeo, ou pelo botão Valeu que se encontra abaixo do vídeo no ícone com três pontinhos. Sua contribuição significa muito para nós. Vamos à oração. Atenção! Para ativar a oração e obter o resultado desejado, é necessário rezar a oração por completo, até o final e com muita fé, pois sem fé nada será possível. Isso é muito importante. Invoco as treze almas benditas pela força dos corações sagrados e das lágrimas derramadas por amor, para que se dirijam até onde fulano estiver neste momento e tragam seu espírito até mim seu nome, amarrando-o definitivamente ao meu. Que seu espírito se banhe na essência do amor e me devolva amor em dobro. Ele vai voltar em nome das almas santas e benditas, abençoadas de Deus e das três pessoas da Santíssima Trindade. Que só de ouvir a minha voz fulano sinta por mim um desejo inusitado, como nunca sentiu e que nunca sentirá por mais ninguém. Que fulano tenha minha imagem em seus pensamentos em todos os momentos de seus dias. Que agora, com quem estiver e onde estiver, fulano pense em mim antes de dormir. Que tenha sonhos comigo e ao acordar pense em mim, fazendo com que me ame cada dia mais. Sei que fulano não vai mais suportar ficar nem um dia sem mim, seu nome. Sem falar comigo, sem pensar em mim, sem querer-me ao seu lado, sem sentir meu perfume, sem me beijar e sem me amar. Treze almas abençoadas, vão até onde fulano estiver e não o faça descansar até que ele fale comigo. Que ele me ligue urgentemente. Pelos poderes da terra, pela presença do fogo, pela inspiração do ar, pelas virtudes da água, invoco as treze almas abençoadas, pelas forças dos corações sagrados e pelas lágrimas derramadas por amor, para ir onde quer que fulano esteja e as almas benditas tragam fulano de volta para mim o mais rápido possível. Que ele não queira outra pessoa e que ele se sinta bem apenas ao meu lado. Que fulano jamais deseje outra pessoa e que ele tenha olhos só para mim seu nome, trazendo para mim fulano. Ar move, fogo transforma, água forma, terra cura, vai trazer fulano para mim seu nome. De volta o mais rápido possível, louco e muito louco, muito apaixonado. Que dessa vez ele fique definitivamente em meus braços. Que fulano ame somente a mim e me faça muito feliz. Que seja muito carinhoso comigo. Que não consiga olhar para nenhuma outra pessoa que não seja eu seu nome. Que se sinta muito bem ao meu lado. Que sinta minha falta e venha ao meu encontro e me peça para que eu nunca o abandone. Você fulano vai se apaixonar perdidamente por mim, ficando aos meus pés. Sentirá muitos ciúmes e a minha falta sempre que começar a pensar em outra mulher. Pelos poderes das almas que morreram pelo mal do amor e de todas as almas em busca de luz. Eu profetizo que fulano vai ser meu por inteiro. Vai me ligar agora e pedir para eu ficar para sempre com ele. E para que nunca o deixe sendo sempre verdadeiro comigo. Se você está dormindo, acorde com saudade e sinta prazer por mim. Que fulano não durma se não estiver ao meu lado. Que esteja a todo momento atormentado de remorsos. Que o corpo dele queime de desejo por mim seu nome. Que fulano fique cego para outras pessoas. Que não consiga ver ninguém como pessoa. Que outras pessoas nunca consigam chamar a atenção dele. Somente eu, seu nome, terei esse poder. Façam com que ele fique louco somente em ouvir a minha voz ou ver minha foto. E comece a pensar em mim e me ligue. Façam fulano sentir por mim um desejo fora do normal. Rogo e suplico que amarre fulano somente para mim seu nome. Que fulano não consiga nunca mais fazer sexo com outra pessoa. Que se ele tentar fazer, que o corpo dele não corresponda. E ele não consiga nem tocar em ninguém. Que fulano deixe de vez de amar, de abraçar e de beijar outra pessoa. E me assuma de vez em seu coração. Por isso ele não aceitará o convite dos amigos para sair com outras mulheres. Sua família não poderá interferir em nosso relacionamento. Porque ele só terá ouvidos para minha voz. Somente sentirá o perfume do meu corpo. E sentirá a tremenda necessidade de ficar ao meu lado, junto ao meu corpo. Uma vez ciúmes. Duas vezes ciúmes. Três vezes ciúmes. Três vezes ciúmes é o que você sentirá, fulano. Que fulano sinta tesão somente por mim seu nome. E não consiga parar de pensar em nós dois juntos. E que não queira sair sozinho a não ser em minha companhia. Assim seja, assim será, assim está feito. Pela tua força e pelo teu poder, te peço, atende o meu pedido. Que fulano não descanse até que estejamos juntos. Que me ligue agora, desesperado, implorando pelo meu amor e para ficar comigo para sempre. Que o corpo de fulano deseje o meu e que não veja outras mulheres e não as deseje. Que nenhuma mulher possa fazer fulano sentir desejo ou prazer. Só eu, seu nome, terei esse poder. Que fulano me ame, me beije, me abrace e me leve em seu coração. Neste momento tragam o espírito de fulano diante de mim, amarrando-o definitivamente ao meu lado. Fulano, que seu espírito se banhe na essência do meu amor e você me ame quatro vezes mais. Que fulano nunca queira outra pessoa e que tenha olhos só para mim e que assim seja. Que fulano e eu, seu nome, sejamos apenas um. Que assim seja, assim está feito. Que ele não consiga parar de pensar em mim, não consiga ficar longe de mim, pois terá medo de me perder. Que venha feito uma cobra rastejante, humilde e manso. Que venha dizendo que me quer sempre ao seu lado, assim seja e assim será. Eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que fulano vai vir correndo atrás de mim, louco e apaixonado, o mais rápido possível, pedindo para ficar comigo, seu nome. Confio no poder das almas, desesperadas e aflitas. Estarei rezando esta oração, pedindo que me concedam o pedido de fazer fulano ficar dominado aos meus pés e me ligar ainda hoje o mais rápido possível. E assim será e assim está feito, você já é meu e está amarrado debaixo do meu pé esquerdo. Eu rezo com fé essa oração ao vosso favor, almas desesperadas e aflitas. Agradeço por estarem atendendo ao meu pedido. Vou louvar vosso nome em troca desse pedido de fazer fulano dizer para mim hoje que quer e vai ficar comigo e que nunca vai se separar de mim seu nome. Ainda que fulano resista, sopre em meu nome no ouvido dele ao ponto de ele enlouquecer. Rogo a Deus pelas almas dos aflitos e desesperados, aqueles que morreram afogados com sede e fome e aqueles que morreram queimados e degolados. Rogo a Deus e ao Divino Espírito Santo, que lhes deem luz e alguma destas almas que estiverem perto de ver a face de Deus. Vinde a mim falar e dizer bem claro isto que vos peço. Amém. Para potencializar o efeito desta oração, nós aconselhamos acender uma vela vermelha para as entidades do amor e uma vela branca para as entidades de luz por 21 dias. Se você não pode acender as velas por qualquer motivo, nós acenderemos para você. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Nós acenderemos as velas para você em nosso altar de orações e vamos orar por você e o seu amor pelos 21 dias. É importante fazer uma doação a partir de R$ 20,00 para ajudar nas despesas do altar. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus.